Caralho, quem tá no cê? Oh, caralho! Caralho, quem tá no cê? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Eu tenho um pouco de carro na frente E aí E aí Eu acho que não estou fazendo o carro O que é isso agora? É isso aí, é isso aí. A gente é assim, a gente não vai morrer A gente não vai morrer, não vai morrer O que é isso? 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 O que é isso?